E a Secretaria Estadual da Fazenda divulgou o resultado do sorteio de agosto da nota fiscal paulista. E olha só, o morador de presidente Venceslau ganhou 100 mil reais. Mas o que muita gente não sabe é a lista de produtos que geram mais crédito. E é o que a Michele Bacelar mostra agora na reportagem. Acompanhe. O Alan sempre pede nota fiscal paulista, só que não sabe quais compras vão render mais dinheiro para ser depositado na conta dele depois. Eu sei que a alimentação é o que mais gera, agora o resto, não sei. Você pede para tudo mesmo assim? Mesmo assim. Muitos consumidores não sabem, mas existem produtos que não rendem nada em créditos na nota fiscal paulista. Entre eles estão os eletrônicos. Não adianta a gente achar que vai pagar caro numa televisão, por exemplo, porque isso não vai acumular pontos no programa. Na lista também tem celulares, brinquedos e medicamentos. Ah, e a maioria dos itens que a gente leva do supermercado também não contam. Abastecer o carro e muito menos comprar um veículo geram créditos na nota fiscal para o consumidor. É que nesses casos ocorre a chamada substituição tributária. Quer dizer que o imposto já é recolhido na fonte. Cada um acrescenta a sua margem de lucro e cobra sobre esse valor acrescido o imposto. Em certos produtos, como nos combustíveis, por exemplo, eles já cobram no início para toda a cadeia de circulação. No estabelecimento que não vende um produto que dá esse incentivo, como o combustível, por exemplo, que já vem pago, mas ele tem outros, graxas, óleos, lojas de conveniência, que então é vantagem você exigir, mesmo para a nota fiscal do combustível, a nota fiscal paulista, porque você é beneficiado nos outros que você comprar. A nota fiscal paulista não foi criada para que os consumidores ganhem dinheiro depois, mas para evitar a sonegação fiscal, porque se o cliente pede nota, o comerciante precisa gerar o comprovante e automaticamente pagar impostos ao governo estadual. Então ele oferece prêmios aos consumidores para que exijam a nota fiscal na hora da compra de mercadorias e serviços. Mas já que existe benefício para quem pede a nota, então é bom saber o que gera mais crédito no programa que disponibiliza uma porcentagem do valor recolhido para o consumidor. Comprar roupas, sapatos, acessórios e a comida no restaurante são os que mais rendem. Quanto mais supérfluo, maior o retorno para o consumidor. Se o estabelecimento é pequeno, pouca gente pede, você terá um retorno maior. Por isso tem gente que já conseguiu juntar bastante grana com a nota fiscal paulista. No começo eu tirava R$ 500, R$ 550, já passou para R$ 300, depende o tanto que eu deixo acumular lá. O site para consultar os sorteios e o quanto você tem de crédito é o nfp.fazenda.sp.gov.br.